Salve, meus amigos! Hoje vou mostrar para vocês um apartamento super especial aqui em Jardim da Penha, o bairro mais comunitário de Vitória. São 242 metros quadrados privativos, divididos numa planta maravilhosa, 4 quartos com 2 suítes, ainda tem um garden. Vamos lá conhecer essa joia rara de Jardim da Penha? Vem comigo! O que é o imóvel? As vagas de garagem, tudo isso localizado aqui do lado do shopping de Jardim, ao lado de academia, restaurantes, bares, pertinho da ponte Ayrton Senna, a 50 metros, também a 50 metros do calçadão, um ponto estratégico de Jardim da Penha, um bairro que reúne tudo de bom para você, um desufruído que tem de melhor. Esse apartamento precisa de uma pequena intervenção, de uma reforma, para você colocar ele do seu jeito, mas com aquele tamanho. Ah, inclusive, para você que tem animal, esse apartamento tem um ganho de área, descoberto, perfeito para hospedar ali os seus pets. São quatro quartos, duas suítes, uma copa separada de cozinha, que aliás são gigantescas, uma área de serviço inacreditável. Enfim, para você conhecer essa joia, esse apartamento, como eu disse, superlativo, entre em contato conosco pelo telefone 996179456 e agende sua visita. Renato Avelar, 30 anos de bons negócios, Locamax, inovando sempre para você.